Oi gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre consumo de frutas num paciente que está querendo emagrecer. Muitos pacientes me perguntam isso. Como deve ser o consumo de fruta? Primeiramente, existem algumas frutas que a gente tem que evitar mais porque elas contêm além de frutose e glicose. É o caso da ameixa, da uva, do caqui, que devem ser mais evitados por conta de ter mais quantidade de glicose. Afora isso, eu sempre oriento meus pacientes para terem cuidado com o consumo de suco de fruta, porque é muito fácil quando a gente bebe suco de fruta, ingerir, por exemplo, num suco de laranja, três, quatro laranjas de uma vez só. Então eu sempre oriento meus pacientes no sentido de, quando estiverem querendo perder peso, até pode haver consumo de fruta, mas procurar consumir a fruta, de preferência se for maçã, se for pera, com casca e tudo, porque vai ajudar o intestino a funcionar, porque vai ter mais fibra, mas evitar o uso, o consumo de suco de fruta. Senão a gente ingere uma grande quantidade de caloria de uma vez só, sem controle, sem perceber, sem ter percepção do quanto ingeriu. Gostaram? Mandem perguntas, mandem questionamentos, nós vamos ter o maior prazer de responder. Um beijo, um abraço para todos vocês.